Urgente! Nesta última sexta-feira veio a morrer aos 55 anos. Esta notícia triste de perda de morte acabou deixando a todos abalados e bastante entristecidos. Vale destacar que seus familiares neste momento lamentaram profundamente através das redes sociais após essa triste partida acabar acontecendo. Eu já trago todos os detalhes desta perda, desta morte que ocorreu. Também nós temos informações às pressas, na qual acaba afetando diretamente a nossa querida Adriane Galisteu. Chega agora esta informação, chega agora esta notícia às pressas, na qual acaba afetando a famosa. Além disso, chega agora, pessoal, uma notícia que atinge diretamente Lúcio Mauro Filho. Chega agora, pessoal, esta informação, esta notícia que afeta diretamente o famoso ator de grande renome e de grande sucesso. Só que antes, antes de eu trazer todos os detalhes de todas essas informações, eu só peço a você que deixe um like, se inscreva e também ative o sino das notificações, que assim você não perde nada, não perde nenhum de nossos vídeos. E agora, sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos com estas informações que acabaram sendo confirmadas às pressas. Segundo informações que foram divulgadas pelo site de notícias TV Prime, o ator Lúcio Mauro Filho utilizou as redes sociais para prestar uma emotiva homenagem à sua mãe, Dona Lu, que acabou falecendo aproximadamente há duas semanas atrás. Em um extenso texto compartilhado em sua conta do Instagram, na última segunda-feira, dia 4 de março, ele compartilhou um dos últimos momentos ao lado da matriarca no hospital. Ele disse as seguintes palavras, O ator revela que já sabia que só teria folga durante a semana do carnaval. Coincidentemente, a mesma semana em que acompanhou a mãe até o hospital. Ela entrou no hospital numa sexta-feira e partiu na semana seguinte e relatou o famoso através de sua postagem. Ao compartilhar a experiência da internação de sua mãe, Lúcio Mauro Filho narra a esperança que alimentava de que ela se recuperaria. Ele recorda um dos últimos momentos juntos quando criou uma playlist dos melhores sambas para animar o ambiente hospitalar. Abre aspas, Cantamos plenos pulmões dentro daquele quarto, descreveu ele. Apesar do lamento pela perda da mãe, O ator destaca as inúmeras memórias preciosas de uma vida compartilhada, Revivendo momentos especiais ao lado de Dona Lu. Durante o período de internação, Lúcio Mauro Filho revela ter desempenhado papéis essenciais, Como dar banho à matriarca, Acompanhá-la no banheiro, Pentear seus cabelos e compartilhar risos e lágrimas. E bem no meio de uma dessas conversas, Ela partiu, Desabafou o ator, Revelando a intensidade dos momentos compartilhados Até o último instante com sua amada mãe. Mas e você, pessoal? O que você pensa sobre essa triste perda, Sobre essa triste morte, Que acabou infelizmente afetando o famoso ator de sucesso? Qual é a sua opinião? Você já perdeu alguém bastante querido, Que você tinha por perto? Deixe sua opinião aqui abaixo nos comentários, Deixe seu relato aqui abaixo. Já vamos para a próxima notícia deste vídeo. Segundo informações que foram apuradas pelo site de notícias TV Prime, No documentário Sullivan e Massadas, Retratos e Canções, Xuxa fez uma participação especial, Revelando a importância significativa, Que a dupla teve em sua carreira, Oferecendo apoio essencial para sua incursão, No universo da música. O primeiro álbum de Xuxa registrou impressionante marca de 3 milhões de cópias vendidas, E subsequentes trabalhos também alcançaram grande sucesso. Em decorrência desse êxito, Xuxa Meneghel intensificou sua dedicação ao trabalho, Recordando o momento marcante em que recebeu a última ligação de Ayrton Senna, Enquanto estava no estúdio da Som Livre gravando. No documentário, Xuxa compartilhava que após alguns dias de gravação, Sullivan mencionou uma matéria sobre Ayrton Senna na revista Caras. Emocionada, ela revelou seu plano de procurar o ex-namorado na segunda-feira seguinte. Entretanto, no domingo, dia 1º de maio de 1994, Senna perdeu a vida em um trágico acidente durante o Grande Prêmio de San Marino, na Itália. Xuxa lembra que no sábado anterior ao acidente, expressou sua intenção de procurar por Senna, mas no dia seguinte, ele faleceu. A eterna rainha dos baixinhos se emocionou profundamente, chorando ao relembrar o episódio. A notícia deste momento do documentário rapidamente se espalhou nas redes sociais, gerando discussões. Na época, Xuxa e Senna estavam separados, sendo que o piloto de Fórmula 1 já estava envolvido em um relacionamento com Adriane Galisteu. No seu perfil do antigo Twitter, a apresentadora da Record postou Ai, que preguiça, sério, levantando especulações sobre uma possível indireta em resposta à declaração de Xuxa. Alguns internautas criticaram a mãe de Sasha, sugerindo que a história de Xuxa, querendo manter uma conexão emocional com Senna, ainda persiste. Mas e você, o que pensa sobre tudo isso? Qual é a sua opinião? Deixe aqui abaixo nos comentários e agora já vamos para a próxima notícia. Segundo informações que foram apuradas pelo site de notícias, uma a uma, infelizmente, pessoal, nesta última sexta-feira, dia 8, aos 55 anos, veio a perder a sua vida, veio a morrer nestas últimas horas, deixando um grande legado. Amigos e familiares expressam solidariedade através das redes sociais, através de homenagens, né? E acabam relatando que ele teria sido vítima de um infarto. Infelizmente, com grande tristeza e com grande pesar, confirmamos o falecimento do grande e querido empresário de enorme sucesso, o nosso querido Newton Barbosa, conhecido como proprietário da N. Barbosa Comércios de Peças. Eu deixo aqui todos os nossos sentimentos aos familiares e amigos.